Música Beijo ardente como o sol Deu um abraço feliz que é meu lençol Atenta aí, o Zé da Recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que eu venho Não é muito demais, Júlio Foi a dor mais doida que eu senti na minha vida Sem você, joguei bebida na ferida E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Nossa, mamãe Sei que você tem o seu valor E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Oh, primão Oh, primão Tchau, tchau Tchau, tchau.